Olá, o meu nome é António Lial e sou do Botai Cake Design. Hoje vamos fazer um topo de aniversário para bolo de menino, cujo tema será marinheiro. Vai ser este, em que iremos fazer o barco, a vela e também o menino. Espero que se divirtam e, por favor, é necessário um pouco de criatividade vossa. Vamos começar! Música 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 Música